Peço-me pelo serviço que estão realizando de higienização dos lugares públicos. Que, curiosamente, eu também posso seguir esse exemplo. E não só de higienizar os locais públicos, mas peço de maneira especial ao setor de transporte da saúde. Que possa seguir esse exemplo, mas ter um cuidado, uma atenção toda especial com o setor da saúde, higienizando os carros que transportam os pacientes. Deus abençoe, parabéns aí, Lavrinhas. E a gente espera aí também, efetivamente, do governo municipal de Cruzeiro. Deus abençoe.